Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal estamos aqui para fazer mais uma gameplay aqui no canal E a gameplay de hoje, nessa quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 Estamos aí novamente com mais um escape aqui no canal Hoje vamos fazer o escape de escapar do ladrão de brinquedos aqui do Roblox E mais uma vez eu queria dizer muito obrigado a todas as amigas e amigos que sempre acompanham os vídeos aqui do canal E eu peço a todos os amigos e amigas que acompanham o vídeo, compartilhe para o pessoal aí que ainda não conhece o nosso canal Para estar acompanhando os nossos vídeos também E mais uma vez também galera, e quem quiser acompanhar, a gente já havia feito essa gameplay aqui no canal Foi postado 23 de novembro de 2023 E hoje estamos aí 24 de janeiro de 2024 Para fazer essa gameplay aqui novamente no canal, né galera? Então vamos começar a aventura E bom pessoal, também galera eu queria avisar todos vocês Que também aqui quem quiser se tornar member, que é membro do grupo É só entrar no grupo Danger Line Studio Esse é o nome do grupo aí do pessoal que criou esse game Então quem quiser entrar no grupo, ali está o nome do grupo, né? E bom pessoal, também eu queria avisar todos vocês Que estou muito animado novamente para mais uma gameplay de escape aqui no canal, né? Olha só, estamos aqui na cozinha Olha só, a gente vai entrar dentro dessa geladeira Só que essa geladeira não tem gelo, olha só Então a gente entrou aqui, só tem gelo aqui dentro Aqui, agora aqui tem ó, nessa parte do parkour, né? Nessa parte do parkour tem gelo Então tem que tomar cuidado para não ser atingido pelo gelo ali, né? Aí, muito bem, hein? E mais uma vez pessoal, também eu queria avisar Que ontem a gente fez a gameplay do escape do Ben Aqui no canal também, nessa terça-feira, né? E ficou muito legal a gameplay Quem quiser acompanhar a gameplay de ontem também Está muito divertido, né? Então acompanhe aí no canal também E lembrando pessoal Que também, agora Amanhã, teremos a gameplay do RaybonFriends também A gente vai fazer uma gameplay também do RaybonFriends Aqui para o canal no YouTube Aí também Então quem quiser acompanhar Amanhã terá a gameplay do RaybonFriends também Então pessoal, a gente já passou aqui Esse estágio E agora estamos vindo aqui na frente, né? A gente tem que tomar cuidado com o espinho Olha só Os espinhos Não vamos cair no espinho Vamos tomar cuidado, né? Aí, conseguimos Agora Esse ventilador Vai ajudar a gente a subir lá em cima Só que a gente tem que tomar muito cuidado Com o laser, né? Porque tem laser aqui também Aí, conseguimos Agora Vamos passando aqui Temos algum laser aqui na frente também Isso aqui tudo é laser Mas a gente conseguiu, hein? Olha só Dois sofás ali A gente precisa fazer parkour aqui nos blocos Então vamos passando essa fase, né? A gente não pode cair aqui na água É muito perigoso e muito arriscado Então vamos aqui Puxar a alavanca Para abrir a plataforma E daí a gente pode passar Pela plataforma então, né? Olha só Vários espinhos no mapa, né? Tem mais um espinho nessa localização Vamos tomar cuidado, hein, galera? Aí, conseguimos, hein? Agora aqui É a parte que vamos ser perseguidos novamente Olha só Ele vai vir atrás da gente Mas ele não vai pegar nós A gente vai escapar Aí, conseguimos, hein, pessoal? Já fugimos E agora aqui Encontre a chave Ok A chave está muito fácil de achar É só você vir aqui E pronto, galera Já pegamos a chave, né? Agora precisamos aqui Pegar essa escada E levar aqui Para subir na ventilação Aquela menina ali também Já está fazendo isso Ela já pegou também a escada Vai levar até aqui Para poder entrar na ventilação Aí, conseguimos, hein? Agora A gente está nessa armadilha aqui Olha só Caímos aqui embaixo E a gente precisa Olha só Ele está ali Nossa, ele está vendo tudo ali Ele está naquela localização Vendo tudo ali A gente precisa entrar nesse canhão, né? Temos o canhão Entramos no canhão Olha só Bacon here Vamos lá, bacon here Precisamos passar Cuidado Aqui está perigoso Porque A gente pode ver Que tem isso aqui Que é de porção, né? Uma porção A gente não pode encostar Aqui também tem aqui Um carrinho de brinquedo Precisamos subir aqui Passar aqui Caminhando Na tranquilidade E Bom, pessoal Olha só Os brinquedos Está cheio de brinquedo ali Tem muito brinquedo Olha só Carrinho Ali Roblox também Do brinquedo O pato, né? O pato, né? Tem o patinho Olha só Vários brinquedos ali E também tem um Parece que eu vi Parece que tem também Aqui nesse jogo, pessoal Um daqueles binóculos ali também, né? Agora, pessoal Estamos aqui nessa parte Temos aqui um livro secreto Se a gente puxar esse livro aqui Ele abre uma passagem secreta Olha só Então a gente conseguiu entrar Numa passagem secreta, né? Agora, pessoal Precisamos pegar as chaves Para estar abrindo ali Está fechado Então é muito simples Aqui não é muito difícil A gente pega aqui Algumas chaves E aí a gente passa Pela parte que está fechado, né? Ok, pessoal A gente já pegou as chaves Agora a gente vem aqui então E começa o parkour Aqui no local Onde tem lava, né? A gente tem que passar Com muito cuidado Para não pisar na lava Ok, então vamos passando Aí, muito bem Fazendo parkour Com cuidado Aí, estamos conseguindo Aí Passamos a lava E agora, galera Temos que tomar muito cuidado Também nessa parte, né? Pois aqui é um estágio Onde ele também Vinha atrás da gente Olha só Ele está vindo ali, né? Então Continuando Caminhando Na frente Para que ele não pegue nós Aí, conseguimos, hein? Escapamos E agora Precisamos vir até aqui E olha só A gente precisa Beber um suco De velocidade, né? Então esse suco aqui Ele aumenta a velocidade Se a gente beber Olha só Prontinho Então a gente já aumentou A nossa speed E agora Vamos caminhar Em alta velocidade Olha só Já estamos indo aqui na frente Estamos passando Conseguimos E agora Já temos que fazer Parkour Aqui na frente Olha só Aqui o parkour É mais ou menos, né? É mais ou menos Dá para passar Só que tem que ter Concentração também Para não escorregar Existe muito equilíbrio Essa parte Que a gente tem que passar Em cima do cano, né? Do cano Então vamos equilibrar Para a gente não escorregar Aqui, né? Aí Conseguimos Passamos E agora vamos Nesse escorregador Precisamos entrar no escorregador Aí estamos no escorregador Aqui, então E agora Passando pelo escorregador Aqui é muito simples Então Vamos lá, galera A gente está chegando Nessa parte Do estágio Agora Olha só Conseguimos, hein pessoal? Já passamos Aí, hein? Passamos aqui E olha só Ali tem Patos de brinquedo Patos de brinquedo E também Um barquinho De brinquedo Ali Ok, então vamos lá Aí Passando Aí passamos Galera, conseguimos E aqui a gente tem que tomar cuidado Pois aqui também tem Essas balinhas Então a gente não pode encostar Ok, então vamos fazer o parkour Aqui pelo trinzinho De brinquedo Agora Enquanto a gente vai passando Aí conseguimos E Bom, galera Agora ali é a saída, né? Então agora É a saída Aqui da localização A gente vai fugir Aí a gente precisa ir ali então Pra poder escapar E mais uma vez Eu quero dizer muito obrigado A todo o pessoal Que tá acompanhando O nosso vídeo aqui também, né? A todas as amigas Amigos E Mais uma vez também Estamos aqui na saída Mais uma vez aqui do game E esse game Que é um jogo Que eu acho Que não é tão difícil É muito fácil de jogar A gente só tem que se concentrando Pra passar os estágios ali, né? Fazer o parkour perfeito, né? Aí galera Conseguimos Então Escapamos aqui, né? Agora a gente vai subir nessa escada E aqui é o final do jogo, né? Aqui que é o fim do game Aqui no mapa Então a gente termina aqui Todo o estágio Desse jogo Então mais uma vez Quero dizer muito obrigado A todos os amigos e amigas Que acompanham o vídeo de hoje Nessa quarta-feira E Pessoal Eu peço mais uma vez Humildemente A todos que não é inscrito Do canal Se inscreva aqui no nosso canal Felipe Matheus Gamer E também se inscreva no canal Do meu irmãozinho Que é o canal Matheus Oliveira A gente vai ficando por aqui então Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau 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 Tchau